É Achou o cara do Samira ali Mas velho, isso demorou Não, tava só correndo os outros Primeiro, nem o Moçamba Pô, tá só correndo os caras Mas é só correndo Preocupa não, preocupa não Fica aí que nós vamos ali Então Os caras bateu e já saiu fora Olha aí Descobre aí Lá na chegada Vamos ver quem é que tá lá Desbençado Aí o que, nós vamos pegar lá a avenida E já acaba o trajeto Qual avenida? A rodovia Não sei também não Não, aquela última rodovia lá Que a gente entrou lá Primeira Olha lá É um carro ali Passadeiro branco Não é impossível Vamos ver Tem um carro aqui Pra ver Pernou Pernou Obrigado.